Batman vs Superman, origem da justiça, xiii, puta merda, não consegue nem falar. Momento mais esperado dos últimos, sei lá, 50 anos da gente aqui no Omelete, de vocês também, tenho certeza. Olha, você tá reparando que a gente tá aliviado, né? Aliviado de conseguir ver o filme e tal. Não tem nada pior pra essa empresa vital do que quando um filme aguardado desse é ruim, não tem nada pior. É ruim porque os leitores acham que a culpa é nossa, né? É, que a gente é hater. Que a gente é hater, então olha, que alívio, viu? Que alívio porque o filme é muito decente. Temos opiniões aqui discordantes que vamos discutir na quinta-feira, no Veredito. Então, por favor, assine o canal, porque quinta-feira a gente vai discutir. Hoje são as perguntas com spoiler e sem spoiler, começando com sem spoiler. A primeira pergunta aqui, sem spoiler, que uma galera perguntou, os trailers já entregam tudo? Porque tem trailer, faz três anos que tá saindo trailer desse filme aí, e alguns mostram bastante coisa, realmente. Vocês acham? Eu acho que entregou um negócio bem crucial. Eu acho que entrega... E não é o Apocalipse. Assim, eu acho que entrega muita coisa do filme, mas existem surpresinhas ali dentro. Só que a campanha de marketing toda, tipo, o trailer e os clipes, poderiam ter sido mais econômicos. Eu acho que eles poderiam ter sido, tipo, mostramento. Eu acho que tem algumas coisas relacionadas ao duelo do Batman vs Superman que o filme conseguiu preservar, assim, e você assiste e fala, putz, legal. Eu fiquei só naqueles trailers, não assisti trailer coreano, essas coisas. É, também foram três trailers grandes, né? Foram os três que eu vi, foram esses três trailers. A gente já tinha um cheiro de como ia ser o filme, como ele ia funcionar, mas ele funcionou melhor do que eu esperava. Achei que eu ia saber mais. Mas tem algumas coisas que realmente podiam ter sido economizadas. Eu adoraria não ter visto o Apocalipse. Se ele tivesse simplesmente aparecido lá, ficado como um rumor até a hora do filme, se ele está ou não está, na hora que ele aparecer, você ia ser mais impressionante. Seria uma puta surpresa. Seria uma surpresa, mas tem uma cena inteira, quase, no trailer, que aí você, na hora que você assiste, putz, você já esperava e tal, e aí tira o impacto dessa cena. Então, pra mim, foi meio decepcionante. Eu não perdi o impacto dessa cena aí, porque a cena é do cacete. É bem feita. E ela é mais longa e tal, e você fica lá e acompanha aquilo na tela grande. A gente viu em IMAX, ou seja, é uma experiência diferente de você ver no trailerzinho ali, pequenininho. É a melhor cena de ação do filme, eu achei, pelo menos. Foi muito bom, muito bom. A outra pergunta é do Emanuel Stort e do Claudio Glebson. Eles dois fizeram a mesma pergunta e questionaram a gente se o filme expande o universo DC no cinema e como que os heróis são apresentados. Se eles têm tempo de tela suficiente e tudo mais. Eu acho que sim. As duas perguntas expandem muito bem. Eu acho que expandem até demais, certas vezes. Tem muito fanservice ali dentro. E eu achei o tempo de heróis bem dividido, tirando da Mulher Maravilha. Cara, eu acho que não. Acho que é fanservice mesmo ali. A história é como a gente... Olha o problema do fanservice, caralho. Não, não tem problema do fanservice. Fanservice, velho. Sou fã, eu quero service. Eu sou fã, eu quero service. Não estou falando que é um problema, eu falei que tem demais. Não tem problema. Não tem demais. Não tem demais. Só a gente discute na quinta-feira. Hoje é com spoiler, não é spoiler. Eu não acho que tem demais. O filme é muito focado no Batman vs Superman. Inclusive, é uma história muito básica do arco do Superman, do arco do Batman. E aí você tem realmente expansão do universo para o que vai acontecer lá na frente. Filme do Aquaman, filme do Flash, filme do Ciborgue, filme da Liga da Justiça e filme da Mulher Maravilha. Sim, todas elas são bem feitas. Todas elas são bem feitas e são contidas ali. Tem duas horas e meia, mas tem cinco minutos dessas coisas, desses cinco filmes. É econômico. Ele só coloca ali para falar, olha, estamos em um novo momento. O universo cinematográfico da DC está pronto para acontecer. Está aqui. Esse é o início. É a origem da Liga da Justiça. É o despertar da Liga da Justiça. Acabou. Está no título. Funciona. Funciona bem. E para os outros filmes já faz muita ligação. E o filme que mais faz, além da Liga, é o da Mulher Maravilha. Tem muita coisa sobre a Mulher Maravilha. E a questão do ponto de vista dos heróis também é bem trabalhada. Você tem um tempo de tela do Homem de Aço ali, do Superman, bastante. Leva ele adiante. Você entende o momento do cara. O Batman é reapresentado com muita competência, assim, muito bom. Talvez a melhor coisa também seja isso. E a Mulher Maravilha aparece lá e ninguém tem como contestar. É porque, no fim das contas, é um filme do Batman, né? É uma continuação do Homem de Aço. Tem muitas coisas ali que são aproveitadas do outro filme e tal. E o Superman, ele fica aquela figura mítica, né? Tipo, é o Deus. Eles falam de Deus o tempo inteiro, o Luthor fala isso. E aí é o cara inatingível. Tipo, ele tem a relação com a Lois e com a mãe, que são os momentos dele ser o mais humano. Mas, cara, é o filme que o Superman mais tá inatingível, assim. Outra pergunta, essa é de um cara que tem o Nick Score. Os motivos da briga e dos personagens, mais pessoas fizeram também, são aceitáveis? Não só os motivos que cada um decide ir pra briga, como a forma que a briga é arquitetada, né? Tipo, acho que as duas coisas, quando ela acontece no filme, você tá, bom, beleza, tá aceitável isso. É, tem o lance de uma chantagem emocional com o Superman pra ele entrar na briga e tal. Ali, sei lá. Nossa, aquele ali era a coisa mais esperada de todas. É muito claro, né? É esperado e tal, mas queria que fosse uma briga mais filosófica, mas, sabe, tipo, eu defendo essa bandeira, eu defendo essa, e aí eles acabam saindo na mão por um descontrole e tal, pra mim, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto que existe essa intriga. Eu acho que faz sentido dentro do que o filme propõe. Eu gosto da intriga, acho que funciona. Se fosse a coisa do debate filosófico, talvez ia ficar muito Guerra Civil, entendeu? A gente já vai ter o debate filosófico daqui a pouco. Foi um respiro, foi uma coisa diferente. Aqui na Guerra Civil também tem o lance emocional, né? É o amigo do cara. É, mas eu acho que no Batman e Superman, tipo, você consegue aproximar um pouco mais os dois, entendeu? Tipo, são dois heróis muito diferentes, né, entre si, e quando você acaba indo pra esse micro-universo dessa tretinha entre os dois, mais emocional, eu acho que você aceita melhor o filme. Você começa a ficar mais perto dos personagens. Outra pergunta que a galera tá fazendo, porque a galera quer ver o circo pegar fogo, é... Esse é o melhor Batman do cinema? Eu adorei o Ben Affleck como Batman. Como Batman e como Bruce Wayne. O jeito que eles refletiram o Batman, que não é um cara aposentado, nada, é um cara velho, raivoso, com ódio, e isso eu gostei muito. Eu achei legal ver esse Batman. Ele é melhor em comparação aos outros, porque ele faz crossfit. Ele faz crossfit, ele faz o crossfit mais cabuloso do mundo. A galera que faz crossfit vai ficar molhada nesse filme. Nossa, vai muito. Vai ficar molhada. Tudo bem que o Superman, ele puxa o barco, né? Ele puxa um barco inteiro, enquanto o Batman tá puxando os pneuzinhos de caminhão lá. Mas, claro, pro Batman tá ótimo já, viu? Cara, eu achei o melhor Batman do cinema. Ah, eu não acho que você já... Christian Bale, quem? Nossa, a gente tá 10 anos falando mal aqui dos filmes do Nolan, né? E, finalmente, acho que agora a galera vai entender o porquê. Esse é o Batman que eu sempre quis ver. Não é o Batman duro do Tim Burton. Extremamente valioso o que o Tim Burton fez, mas é fruto do momento. Aí, depois dele, realmente foi ladeira abaixo. I freeze, I'm Batman. Não, mas em termos de ação... O Bale, ok. Ele foi uma recuperação. Em termos de ação e tal, e da figura do Batman, realmente, esse filme é um... Ele trata o Batman com medo. Tem uma hora que ele tá na parede, assim, e fala, putz, isso é filme japonês. Parece... O grito. O grito. Em termos de ação, em termos de meter medo, pra mim, é um Batman perfeito. E a música é surtada, né, cara? E a música é surtada. Parece como a representação do Batman, o Batman sendo como um freak, como os vilões e tal. Eu gosto mais do Tim Burton. Mas, nesse sentido, assim... É porque a gente ainda tem que ver o Batman, tipo, o filme do Batman. Eu acho injusto chegar... O Christian Bale fez três filmes. O Ben Affleck fez um... Não, eu acho injusto. Eu acho melhor que os três filmes do... Ah, eu não acho melhor. Eu acho melhor que os três filmes do Nolan, esse Batman. Olha só. Olha só. Consideração pesada agora. Ah, melhor, velho. Esse é o Batman. O cara, velho, ó... Ele quebrando todo mundo lá, fala, nossa senhora. É esse Batman que eu tô esperando ver. Aproveitando que a gente tá falando das cenas de ação do Batman, o Marcos Vinícius perguntou se a ação do filme é boa, se as cenas de ação compensam o filme. E, cara, as brigas do Batman são legais, assim. Mas tem aquele lance do Zack Snyder que ele fala, não, vamos fazer cinco movimentos e tal. Ele faz mais até, viu? É, mas eu achei meio picado a hora que ele invade o compound lá dos caras. Eu achei meio picado. Já a cena do deserto eu gostei. Mas a cena do deserto ele faz, tipo, 30 movimentos. Isso. E com a câmera sempre, tipo, meio que um plano sequência vai mostrando ele batendo nos caras. Ele não corta isso necessariamente, não. Ele vai mostrando, vai virando. A cena do deserto eu achei foda. Visualmente também eu achei ela uma das melhores do filme, assim. Muito bem. E você mostra que o Batman é meio vulnerável, assim. Tipo, ele toma tiro, mas ele toma facada e tal. Isso é bacana. Agora, as cenas que envolvem mais computação gráfica e tal, tipo, eles deram uma exagerada boa, assim, cara. A cena do Batmóvel. Do Apocalipse. Do Apocalipse. Aí vira um homem de aço, eu acho. Vai pra aquela estilo do Homem de Aço. Vira um homem de aço, mas eu acho bom, cara. Porque, tipo, não tem como você fazer um filme da DC Comics na mesma escala dos filmes da Marvel, sabe? Tipo, o nível de poder do Superman é de Deus, cara. E é difícil você mostrar isso, mas, pô, eu achei que ao mesmo tempo tem que ter muito flair. Ele faz várias coisas pra não mostrar destruição, porque tem aquele peso do outro filme, que nossa, destruiu tudo. Não só isso, como ele dá outras desculpas no roteiro. Não desculpa no sentido ruim, mas, tipo, ele mostra justificativas pra falar, ó, aqui a gente vai destruir. E aí, o que que ele faz? Seria muito ruim repetir o Homem de Aço também. Seria muito ruim. É, tipo, falando, olha, não vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro. Mas aí... Mostra que o homem, que o Superman aprendeu alguma coisa, não é mais um noob. Sim, cena de ação, velho, tem o Batman, é foda e tal, não sei o que, mas ver os três juntos, cooperando numa luta, é um negócio que você olha, assim, você fala, eu nunca imaginei que eu ia ver no cinema, tipo, vai, pá, e o outro vem com visão de calor, você fala, caralho, eles três estão lutando juntos. Que é arrepiado a hora que os três aparecem, apesar de ser uma cena que aparece nos trailers, na hora que você tá lá no contexto, que aparece, você fala... E a última pergunta aqui do Dennis Brandão, ele quer saber se é realmente o começo do universo de si no cinema e se tem cena pós-créditos. Não tem cena pós-créditos no filme. Não tem necessidade também, porque tem um gancho fodido, tem um gancho foda que não precisa. Se é o começo do universo DC, é o começo, mas assim, começou com o Homem de Aço. Começou com o Homem de Aço. E tipo, se você lembrar do primeiro Homem de Ferro, ou sabe, do Hulk, que já tinham aquelas dicas, e aí um filme chega pra falar, olha, esse aqui é o início, e é o que bate o universo de Superman. É, é a pergunta dele, é o começo true, é true, é true. Existem até diálogos a respeito, né, desse início. Tem diálogos a respeito, exato. Então é muito bom. Deixa aí seu curtir no nosso vídeo, olha, o filme está chegando essa semana aos cinemas, não deixe de assistir, e agora prepare-se pro nosso bloco com spoilers. Ah, garoto!